Olá pessoal, meu nome é Enio Augusto e Guilherme Prestes está aqui. Estamos iniciando um treino em Jurerê International, nosso treino de sábado. Treino especial do Por Falar em Corrida para vocês. Exatamente, faz um treininho. A gente já fez um de carnaval e agora está fazendo esse aqui também. Estamos aqui na Avenida dos Búzios, onde o pessoal treina, geralmente nos sábados, e onde a gente vai comprar uma casa para os estúdios do PFC em breve. Onde estamos, Guilherme? Estamos aqui no acampamento da Time. É aqui que a gente fica, deixa as coisas e sai para correr. Aqui que tem a bananinha, tem frutinhas, tem água, tem Powerade, né, isotônico. E tem lugar para deixar as coisas aqui, tudo coberto. E a noite aqui vira uma grande festa. Aqui é o café da Lama Zic, para quem não conhece. Exatamente. Depois de uma breve pausa, estamos voltando para o treino. Agora é a nossa parte do treino, Enio. Vamos fazer uma correntinha ali na areia fofa. Vamos ali? Vamos! Agora são 25 minutos nessa areia fofa que não é tão fofa assim. Estamos aqui na areia fofa. Agora parece que já foram uns 15, mas não foi ainda não. Não. Está só nos 14, Enio. É. A câmera treme por causa da areia fofa, tá, pessoal? É, não é por causa do braço do Enio, não. E agora mais uma parte do treino. Qual vai ser, Guilherme? Cara, a gente já fez 25 minutos de trote, depois 20 minutos na areia fofa, e agora são 5 tiros de 1 minuto com 2 minutos de intervalo, e é 1 minuto se matando. Isso, não vai ter vídeo disso porque a gente tem que se concentrar. Até daqui a pouco. Está feito. Terminamos, Guilherme? Terminamos. 5 de 1 minuto com 2 minutos de trote. Exato. E assim vem terminar. Tudo suado, tudo acabado. Abarrado. Mas acabamos o treino, agora é só o trotezinho para fechar. Vamos trotezinho até a base da Time, e aí a gente fala como é que foi o treino. Nós somos o campeão, meu amigo. Acabamos. Terminamos o treino, hein? Hoje aqui é sábado, a gente veio aqui treinar com a Time, aqui em Jureireu, o pessoal fica aqui no Café de la Musique. E aquele treino que eu já falei, foram 20 minutos de trote, depois 25 minutos na areia fofa, 5 vezes de 1 minuto na pauleira, com 2 minutos de trote, e agora o desaquecimento que a gente fez aqui na chegada, para voltar ali para o lugar da assessoria. E aí, Eni, eu estou cansado, cara. E tu? Deu, deu uma cansada. Os últimos 5 tiros foram complicadíssimos. Foi muito complicado. Mas fizemos ainda um pouquinho mais de 10 quilômetros, 1 hora e 7 de treino, e era isso. É isso aí. A gente fez ali, pence de mofará. Né? É, pence de mofará no tiro. Não é de mofará, é de nôfará. É. E no... Nôfará, entendi. Boa essa. E pence bob nos trotes. Valeu, galera. Esse foi o treino aqui de sábado. Um abraço para todo mundo. Tchau. Manda um beijo aí. Um beijo. Pessoal, se inscrevam no canal, curtam esse vídeo, e nós voltaremos com o próximo treino sem caminhão ao fundo. Tchau, 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 tchau.